Olá amigos, aqui o Eberson Novaes, Murilão aí no violão, nós vamos fazer aí a música Como Zaqueu, vamos lá. Só pra te ver, olhar para ti, me chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir, oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe comigo na estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Deus quer fazer um milagre na sua vida, se você hoje abrir a porta da sua casa, abrir a porta do seu coração, pode ter certeza que Deus vai entrar dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro do seu coração. Eu tenho certeza que a partir do momento que Deus entrar no seu coração, Deus vai fazer um milagre muito grande. Simplesmente abre o seu coração e deixa Deus falar com você. Vamos lá. Como Zaqueu, quero subir, o mais alto que eu puder. Só pra te ver, só pra te ver, olhar pra ti, e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh, Pai, sou pequeno demais, e da sua paz, eu levo tudo pra te seguir, oh, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, Porque o Senhor é meu bem, porque o Senhor é meu bem, Maria, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem, Maria, faz um milagre em mim. Porque o Senhor é meu bem, Maria, faz um milagre em mim. Deus abençoe a sua vida.